Vou dividir usando o método tradicional. Eu vou separar aqui esse primeiro número. 8 dividido por 4, que número eu escrevo bem aqui, que multiplicado por 4 dá 8? Se você parar para pensar, vai ver que é o número 2. 2 vezes 4 dá 8. Fazendo aqui a subtração, 8 menos 8 dá resto 0. Posso baixar o próximo número, que é 6. Tenho agora, galera, o número 06 ou simplesmente o 6, já que esse 0 à esquerda não vai ter utilidade para a gente. Então, agora, eu vou dividir 6 por 4. Porém, 6 dividido por 4 não dá uma divisão exata. Aí, eu penso assim, que número eu escrevo bem aqui, que multiplicado por 4 dá o mais próximo possível de 6? Eu percebo, galera, que é o número 1. Se você multiplicar 1 vezes 4, dá 4. Professor, se eu tivesse colocado o número 2, 2 vezes 4 dá 8. Passaria de 6. Isso não pode acontecer. Então, realmente, é o número 1. 1 vezes 4 dá 4. Fazendo aqui a subtração, 6 menos 4, fica resto 2. Posso baixar o próximo número, que é 9. Tenho agora o número 29. 29 dividido por 4. Que número eu escrevo aqui, que multiplicado por 4 dá o mais próximo possível de 29? Você, pensando um pouquinho, verá que é o número 7. 7 vezes 4 dá 28. Fazendo a subtração, 29 menos 28 dá resto 1. Note, galera, que eu não tenho mais número para baixar. Então, para continuar dividindo, eu acrescento aqui um zero. E aqui eu acrescento uma vírgula. E agora eu vou dividir o número 10. 10 dividido por 4. Que número eu escrevo aqui, que multiplicado por 4 dá o mais próximo possível de 10? Você vê, galera, que é o número 2. 2 vezes 4 dá 8. Fazendo a subtração, 10 menos 8, fica resto 2. Continuou sobrando o resto. Não tenho mais número para baixar. Acrescento, então, o zero. Como eu já tinha adicionado essa vírgula, basta eu dividir o 20 normalmente. Não preciso fazer mais nada aqui. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. E fazendo a subtração, 20 menos 20, dá resto 0. Finalizei minha divisão. Eu vou dizer que 869 é 800 mais 60 mais 9. E vou dividir cada um deles por 4. 800 dividido por 4 dá 200. 60 dividido por 4 dá 15. E 9 dividido por 4 dá 2,25. Somando 200 mais 15 mais 2,25 dá 217,25, que é o resultado dessa divisão. A terceira maneira, galera, ao invés de eu separar aqui formando o número 8, eu posso aqui agrupar formando o número 86. Ou, se eu quiser, eu divido logo o número todo de uma vez. Só que quanto maior for o número, mais vai dificultando a sua vida. Então, vou separar aqui formando o número 86. 86 dividido por 4, que número eu escrevo aqui, que multiplicado por 4 dá o mais próximo possível de 86? Se você pensar um pouquinho, vai ver que é o número 21. 4 vezes 21 dá 84. Fazendo a subtração, 86 menos 84 dá resto 2. Posso baixar o próximo número, que é 9. E vou dividir agora o número 29. 29 dividido por 4, que número eu escrevo aqui, que multiplicado por 4 dá o mais próximo possível de 29. Você vai ver que é o número 7. 4 vezes 7 dá 28. Fazendo a subtração, 29 menos 28 dá resto 1. Aí vai acontecer o que aconteceu no exemplo anterior. Acrescento aqui um zero. E aqui eu acrescento uma vírgula. 10 dividido por 4. O valor mais próximo é 2. 2 vezes 4 dá 8. Fazendo a subtração, dá resto 2. Posso acrescentar um zero e vou dividir 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Fazendo a subtração, fica resto zero.